Com o 11º corte seguido feito pelo Banco Central, a taxa básica de juros do país chegou a 6,75% ao ano, alcançando o nível mais baixo da história. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que o governo criou as condições para a queda dos juros. Isto tudo é fruto da política governamental, a inflação caindo, os juros caindo. Nós não praticamos atos e nem o Banco Central pratica atos não responsáveis, ou seja, não gestos apenas de natureza, digamos, populista, mas aquilo que é compatível, que é de acordo, que está de acordo com as necessidades do país. Ao anunciar o novo corte nos juros, o Banco Central avaliou que os indicadores mostram uma recuperação consistente da economia, que o cenário externo tem se mostrado positivo e o comportamento da inflação segue favorável. Com a redução na taxa básica de juros, o custo para pegar o empréstimo ou financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato, o que também deve ajudar a movimentar ainda mais a economia. Com isso ele vai ter a possibilidade de comprar a prazo com juros menores, uma oferta maior de crédito, e nesse contexto de inflação baixa e redução da taxa de juros, o sistema financeiro amplia a oferta de crédito, então o consumidor tem a possibilidade de planejar melhor as suas compras e até rever algumas dívidas que ele tem com taxas de juros maiores. A Selic é uma referência para toda a economia e o corte de 0,25 ponto percentual já se reflete nas taxas cobradas pelas instituições. Caso do Banco do Brasil, que anunciou nova redução nos juros para empresas e pessoas físicas em várias linhas, acompanhando a decisão do Banco Central. Outros setores comemoram a medida, como o imobiliário. Para o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, os juros básicos no nível mais baixo da história devem contribuir com a retomada das vendas. Representa um impacto muito bom para o mercado imobiliário, uma vez que vai favorecer o acesso ao crédito por maior número de pessoas e com a taxa mais baixa.